Bom dia, bom dia a todos. Existem coisas que a gente procura e às vezes encontra, muitas vezes não encontra. E hoje eu encontrei para que nós reflexamos um pouquinho, um texto bem interessante. O mal existe? Um professor ateu desafiou seus alunos com a seguinte pergunta. Deus fez tudo o que existe? Um estudante respondeu corajosamente. Sim, fez. Mas Deus fez tudo mesmo? Sim, professor, respondeu-lhe o jovem. O professor replicou. Se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal. Pois o mal existe e considerando-se que nossas ações são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mal? O estudante calou-se diante de tal resposta e o professor, feliz, vangloriava-se de haver provado uma vez, Mas, mais que a fé, era um mito. Outro estudante levantou sua mão e disse, Posso fazer-lhe uma pergunta, professor? Sem dúvida, respondeu-lhe o professor. O jovem ficou de pé e perguntou, Professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você, por acaso, nunca sentiu frio? O rapaz disse-lhe, Na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo, o objeto, pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, Mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta calor. E a escuridão existe? Continuou o estudante. O professor respondeu, Mas claro que sim, o estudante continuou. Novamente, o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão, na verdade, A ausência de a luz. Podemos estudar a luz, mas não a escuridão. O prisma de Newton Decompõe a luz branca nas várias cores De que se compõem com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão, não. Um simples raio de luz Rasga as trevas E ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo? A escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem estudante perguntou ao professor Diga, professor O mal existe? Ele respondeu Claro que existe, como eu disse no início da aula Vemos roubos, crimes e violência diariamente em todas as partes do mundo Essas coisas são o mal Então, o estudante concluiu O mal não existe, professor Ou, ao menos, não existe por si próprio O mal é simplesmente a ausência de Deus É, como nos casos anteriores É um termo que o homem criou para descrever a ausência de Deus Deus não criou o mal Não é como a fé ou o amor que existem, como existe a luz e calor O mal resulta de que a humanidade não tem a Deus presente nos seus corações É como o frio que surge quando não há calor Ou a escuridão que acontece quando não há luz E aí? Vamos lá? O autor é atribuído a Albert Einstein Esse texto é popularmente atribuído a ele Provavelmente, quando ele estudava lá no colégio Em 1890, na Alemanha Então, são coisas assim que a gente tem que pensar E respensar O que é o que Bom dia Fiquem com Deus